Olha aí pessoal, esse aqui é um casal de lores arco-íris Ah, ele fugiu, ele acabou de pôr comida aqui e eles bebem uma néctar aqui danada Olha lá, olha que lindinho eles são Esse aqui é o meu amigo, peraí Ivan Ivan, criador aqui, que bonito Esse casal já procriou, Ivan? Já procriou, você vê aqueles dois filatinhos? Ah, mostra pra gente, os dois filatinhos, só pra gente tomar aqui Olha os filatinhos aqui gente, olha aqui que coisinha mais fofa Olha os filatinhos, que lindo, eles são bonitos né Lá tá um pouco escuro Aqui eles são os filhos deslamados, eles dão tapa de manhã Deixa eu aproveitar que eu tô desse lado já Aqui ele cria as roselas rubinas né Aqui ele tem cabeça de abeixa Um casalzinho de cabeça de abeixa Aqui embaixo ele tem roselas Acho que essa aqui é a comum E o que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui ele tem uma outra rosela Essa aqui, que rosela é essa aqui? Essa aí é uma rosela exímios lutina A lutina né Ah, essa aqui tem a rosela vermelha Essa aqui é a lutina E essa aqui é a vermelha, que tem as asas amarelas Olha como ela é bonita Essa aí é de peró Essa pequenininha é de peró É Rodrigo, aquilo é caprichoso gente Dá uma olhada Ele tira ovos aqui ó Ele põe, eu não tenho isso aqui Eu deixo os próprios bichos sim Ele põe aqui na Na chocadeira E aqui ele tem uma maternidade Pra manter a caloria Na época certa Vou voltar lá pro fundo Que acho que vocês vão ver Uma ave que eu Acho ela muito bonita Que é o papagaio eclé Ó, aquele vermelho ali Deixa eu pegar aqui um ponto bom Vou puxar, vou puxar Vou cá, vem cá Pode abrir Pode abrir? Pode Eles não atacam a gente não? Agora melhorou hein Gente, tô dentro do palco aqui Aquele ar vermelho, a coisa linda ali É uma fêmea Deixa eu puxar ela mais Ela parece um pouco grande gente Olha que coisa Enorme, enorme E aqui É um macho Só que aqui Ele Tem três machos Um filhotão Ah, um filhotão daqui não Ivan? Um filhotão ali ó Ah, tirou um filhote Gente, tem um cara Tem uma coisa curiosa Ah, essa fêmea é brava hein Como todas as fêmeas De pássaros Então, uma ironiazinha Essa, esse tipo de pássaro aqui O Eccletus Australiano Olha lá, olha a fêmea A fêmea gente Ela tem uma característica Que ela Ela reproduz com vários machos Então ela Ela Esses vários machos Ela bota né Vai ter o linho dela E esses vários machos Vão trazer comida pra ela No ninho Certo? Vão cuidar dos filhos Que eles também não sabem ser deles Mas é a natureza né E eu acho que é um dos únicos pássaros Que faz isso E ela pode ter outros machos Que ela vai procriar com todos É isso aí Brinda né E o bicho desse hoje Tá em torno de oito mil reais É isso Luiz? É isso aí É Deixa eu acabar de mostrar aqui pro pessoal Essa aqui ó Eu tinha um casal de Moustache ali Moustache? Ah tá Ó Ela sentiu falta deles E começou a arrancar a perna de trás Olha como está a perna dela atrás Que lindo Isso aqui é fêmeas E o que que é? Duas fêmeas Duas fêmeas Linda né Olha as costas dela como tá Ela começou a arrancar a perna Esse cara sentiu falta Aqui ela tá com a inovação É isso mesmo? Ela conseguiu adaptar O Loris ele normalmente gosta de néctar De fruta De sucos Dá um pezinho 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 Cadê o pé? Não queria saber de você Ivan Ela tá de férias hoje Mas ele tem aqui também Olha esse aqui ó Ele tem aqui Os vêm direitos Tipo daquele Só tá falando de pena Agora é época né Aqui nós já mostramos Esse casal aqui Que é pai daquele casal de filóxia Como começamos né Loris arco-íris Aqui tem Roselas Tá difícil de filmar aqui Aqui tem um baladinho Tem um casal de rig Ali tem um casal de cabeça de abeixa Aliás ele pegou minha cabeça de abeixa Ele gosta Ele deve ter uns três casais aqui Cabeça de abeixa Mas o que eu achei super interessante Ivan Oi? Por favor Por favor Me conta dessa coisa linda aqui Esse aí é o Loris Cloroceto Não é o amor Amor Não Esse é o Cloroceto Cloroceto Por causa da cabeça dele Ele é parecido Pro lado Só que ele tem essa parte Amarela É muito lindo esse pássaro É muito bonito Canto estridente A fêmea dele também é vermelha Como é que é? A fêmea dele é a mesma cor Mas não tá aqui né Tá ali ó Tá lindinho Ah você tem a fêmea Aqui eu tenho Olha lá rapaz Olha aqui Ela escondidinha aqui Putz que casal lindo Cara Maravilha Isso daqui é meio difícil E grita pra chuchu Aqui pra terminar Ele tem aqui Outras ilhas Que é a E aqui Outra cabeça de ameixa Ela dá o pezinho Puxa a mão Mas ficou rodeu Tem um papagaio que faz isso Só que ele tem força Se pega mesmo hein Ivan Como é que tá? Você também tem Uma produção Você também tava criando Aquele outro Você criou uma época Há uns anos atrás Você criou Qual que é? A marielinha Marielinha de cabeça amarela Você tem experiência nisso Sim Agora a gente tem como pet né A gente tem como pet E tem lá A sociedade Que a gente só tem autorização Pra criar exótico né É Que bacana Que bacana Maravilha Silvestre E tá de parabéns Você e Viver Estamos aí Vamos pôr lá no Youtube tá Obrigado Ivan Uhul PESU PESU Obrigado.